A polícia rodoviária prendeu agora há pouco, viu? Um caminhão com aproximadamente informações preliminares, aproximadamente meia tonelada de maconha. Essa droga estava escondida no forro de um caminhão guincho. Foi na rodovia Washington Luiz, em Rio Preto. Fernanda Marion está no local, está acompanhando tudo. Tem as informações em primeira mão pra gente. Fernanda, bom dia pra você. Como é que a polícia descobriu toda essa droga? Bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia pra todo mundo. A gente traz essa notícia até com exclusividade, viu? O que aconteceu? A polícia, a tática ostensiva rodoviária, estava fazendo um patrulhamento, o serviço deles ali, desconfiou desse caminhão guincho. Só que quem vai explicar direitinho essa história pra gente é o Tenente César Augusto, responsável pela Polícia Militar Rodoviária aqui na região. Tenente, bom dia pra você. O que chamou a atenção dos policiais quando esse caminhão guincho passou? Bom dia. Chamou a atenção que as placas do veículo são de outra localidade. Geralmente, esse tipo de veículo trabalha próximo do local onde ele está registrado. E por isso, resolveram abordar o veículo. Quando fizeram a consulta das informações do condutor, viu que ele tinha passagem já por tráfico de drogas. Aí a suspeita aumentou. Foram dar uma olhada no veículo e conseguiram ver por uma pequena abertura que tinha ali no chassi que havia uma cor característica desses tabletes de maconha. E aí, então, abriram com uma ferramenta, conseguiram ver que realmente era droga e aí deram voz de prisão pra ele e ele está nessa situação agora. O que esse condutor explicou para os policiais quando foi parado? Ele disse de onde vinha, pra onde estava indo? Ele disse que pegou o veículo lá em Cascavel, no Paraná, e que estaria levando o veículo lá pra Ribeirão Preto. Essa é a história dele. A gente não sabe se é verdade, que nem sempre falam a verdade quando são abordados, mas essa que é a história que ele contou pra gente quando foi abordado. Faltava poucos quilômetros pra ele chegar nessa viagem longa? É, aproximadamente 200 quilômetros daqui de São José do Rio Preto até Ribeirão Preto, mas, felizmente, pra sociedade, pra sociedade de bem, os policiais do Táxico Assensivo Rodoviário estavam atentos, conseguiram abordar o veículo e foi mais uma pancada no tráfico de drogas dada pela polícia militar. A gente vê que é uma grande quantidade, claro, ainda vai ser pesado, vai ser feita a contabilidade certinha, mas a gente percebe que foi, como o senhor disse, um grande golpe no tráfico de drogas, deu pra dar uma desestabilizada, então, nos pontos de venda? É, a gente sabe que eles trabalham com bastante quantidade, um volume muito grande, às vezes. Esse tipo de apreensão realmente dá uma desestabilizada, mas, infelizmente, eles não param, eles vão tentar de novo e, se vier a semana que vem, estaremos novamente atentos 24 horas por dia pra combater o tráfico de drogas nas rodovias do Noroeste Paulista. Tenente, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelas suas informações e parabéns aí pela apreensão. Casa Grande, a gente tem mais alguns detalhes pra contar. Segundo o que o condutor disse pros policiais, ele recebeu 800 reais pra fazer esse transporte. A polícia tá aqui, a perícia também acabou de chegar pra fazer toda a contagem, pra avaliar, periciar toda essa droga. A gente percebe que tem alguns tabletes que estão lisos e outros com adesivo, olha só, do personagem Hulk, da televisão, dos filmes de desenho animado também. Segundo a polícia, a suspeita é de que isso diferencia o destino da droga, o vendedor da droga. Outra informação interessante, Casa Grande, é que nesse guincho ele não tava vazio, não. Existia um carro aqui em cima. A polícia suspeita que, e acredita muito nisso também, que o carro que tava sendo transportado aqui em cima, de fato quebrou no meio da estrada e o condutor aproveitou essa situação pra disfarçar ainda mais a droga que ele tava transportando. Como eu disse, a perícia tá aqui, vai fazer toda a perícia da droga. Depois tudo isso vai ser encaminhado, então, pra delegacia central aqui de Rio Preto, Casa Grande. O detalhe é que ele foi oportunista, então, né? Tava fazendo algo errado e tentou encontrar uma situação pra maquiar toda a história, né, Fernanda? Características desse motorista, você conseguiu ficar cara a cara com ele? Você observou esse motorista que fazia o transporte da droga? Oportunista mesmo, o Rio Casa Grande. Ele tem 28 anos, é um menino até novo, né? Só que já tem passagem aí por tráfico de drogas. Dessa vez vai ser preso novamente pelo mesmo crime, não apreendeu da primeira vez. Então, não é inocente, não é bonzinho, né? Vamos falar a verdade. Alguém já tá acostumado com esse tipo de crime? O detalhe é o seguinte, pessoal, que a gente costuma dizer muito aqui, a gente que cobre muito o meio policial. Toda vez que uma grande carga é apreendida como essa, dizem, né, os especialistas, que outro carregamento ainda maior pode passar. Como é que a criminalidade faz? Pega ali, a gente fala que é o boi de piranha, né? Acaba colocando ali um caminhão, por exemplo, como esse, recheado de drogas. Mas, muitas vezes, são os próprios criminosos que fazem uma denúncia, por exemplo, pra, na sequência, conseguirem deixar outras caminhões ou outros carregamentos passarem enquanto a polícia faz todo o acompanhamento, toda a contagem dessa droga. Claro, obviamente, né, que não diminui o trabalho da polícia, que faz um belíssimo trabalho tirando uma grande quantidade de drogas de circulação que a gente trouxe aqui com exclusividade. Aqui é assim, né, Fernanda? Tudo em primeira mão, tudo exclusivo. Não adianta mudar de canal que não vai ver em outra emissora, não. Só aqui, na tela do SBT. Obrigado pela participação e pelo bom trabalho aí em Rio Preto.